Fala galera, mais um Renato Podcast, a polícia, ai, 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 fala pastor Tiago Reis, tudo bem, tudo bem, toca aí, eu sou quem, que é isso, tamo junto, Tiago Natel, mais conhecido como Tiago Bombom, que é isso, ó, assustou nossos computadores hoje, gente, olha só, tamo mais uma vez aqui na nossa mesma podcast, Chagão, sim, você tá preparado? Tô, tamo aí, tamo aquecendo, parece que tá meio apagadão, não, tô transbordando, não, eu sou, como que é a palavra mesmo de hoje, sou, é, como que é mesmo? Resposta, não, resposta não, outra, sou um, você é quatro olhos, não, também é outra, como que é mesmo? Emboscada Emboscada Aleluia O diretor soprou aqui no meu, emboscada Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa, gente, pra quem não conhece a história do Tiago, ai, 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 ele foi achado na Dixie Tava vazio, solteiro E agora? Casado Hã? Cheio, transbordando Transbordando, que isso, não é disso Quem não conhece, arrasta pra cima, eu compro o livro dele aí Gente, tamo aqui na mesma podcast mais uma vez E hoje tá especial demais Hoje tá top Amigos de longa data Cara, a gente tem tanta coisa pra falar aqui É mesmo? É só, rapaz, é tanta coisa que eu tô até perdido Vai fluir Mas vamos lá, olha só Gente, nós estamos aqui hoje Um cara que é top das galáxias Pastor, pai, músico, cantor Produtor Empresário Professor Joga bola Empresário Rapaz, família dele é top das galáxias Quem quer, Tiago? Quem quer? Fala aí, fala aí, é seu brother Agora você tem que falar Pastor Vanderson Franco Aê, Pastor Vanderson Welcome, welcome, welcome Tiago, Tiaguinho Poxa, que honra estar com vocês Opa, opa, opa Quem é aqui primeiro, né? Benção Quem é esse varão? Quem é esse varão? Junto com ele Esse varão valoroso aqui Gabriel Vanderson Aê, palminha Aê Aleluia Saiu, mestre do Photoshop É isso aí, né? Olha só Criei o Photoshop É, é, é Vejo que esse profeta Você tá dando muito com um irmão lá do Brasil Que agora, ele que criou, né? Não vou falar o nome, mas ó É quase o que eu falo agora Quase Ele aprendeu a aterrissar o avião É Pra que se o piloto morrer Ele não morre É, é É, é inteligente Pastor Vanderson, obrigado pela sua presença Poxa, que honra Que honra ter você aqui É Uma alegria toda minha Pra gente Ó É muito bom Porque a gente já conhece de anos, né? Verdade Quanto tempo é essa amizade aí? Cara, eu acho 2004, 2005, por aí, né? Vocês eram tudo solteiros ainda? Não Eu era solteiro É Eu estou casado Eu me casei em 2003 2003 E... É, tem Eu acho que tem isso aí 2004, 2003 Tinha acabado de casar Mas Tinha acabado de casar Eu lembro do Gabi Ele era Baby Era solteiro É isso aí Tinha acabado de casar Sério? O Gabi está com 18 agora, Gabi, né? 18 18 anos É Pastorzão, fala da sua família Fala aí Da sua esposa Dos seus filhos E daqui a pouco Você vai passar essa bola pra mim Pra falar da minha família? Aqui, eu quero que você apresente essa galera aí Pode começar pro Gabi Depois fala da... Né? E... E a gente tem algo especial hoje Que é a Thalitinha Nós vamos fazer algo aqui Poxa A gente, é... Vai se sentir muito honrado por isso Porque a gente vai falar com uma... Uma pessoa que está... Estourando na internet Estourando, né? Nas mídias Bom demais Amém Glória a Deus Fala pra gente da família Vamos lá Eu sou o Wanderson Franco Sou casado com a minha linda esposa Pabliana Franco Nós estamos casados desde 2003 E Deus nos presenteou com três filhos Eu tenho o Gabriel que está aqui do meu lado Há 18 anos Gabriel Solac Franco Eu tenho o Luca de 7 anos Que é o nosso baterista Olha aí, ó Olha aí, ó Acertou, hein? Que que é isso? Baterista É o nosso baterista E tem a Thalitinha de 12 anos Que é o nosso milagre A Thalitinha tem um testemunho muito forte Ela com 3 anos de idade Ela morreu afogada Ficou quase 5 minutos morta O Senhor a trouxe de volta E hoje ela está aí glorificando a Deus Através da sua linda voz E ela é um presente Tiaguinho Você conhece ela Você já ouviu o testemunho dela Nós estamos... Ó Estou até recebendo mensagem da esposa aqui Que ela já está preparada Vamos chamar ela? Vamos chamar Agora 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 Vamos fazer uma ligação aqui agora Lá pro Texas Dallas Pra falar com a Thalita Ao vivo Mas olha só Vamos ligar pra ela Daí a gente começa a falar com ela Ali já direto Já vamos entrevistar ela Olha só Vamos ligar pra ela A esposa já está Preparada Com o telefone Pra atender Conectou Tá chamando? Peraí Deixa eu conectar Primeiro aqui Se não Estava conectado Vai dar Aí sim Calma aí Calma aí Que nós já vamos nos falar Agora ao vivo Do Hangout Pô que honra Poder estar com vocês aqui Muito obrigado Pastor Márcio Pastor Acala Agora Pastor Tiaguinho Sim Agora Pastor Tiaguinho Você está honrando o profeta aí na terra Não tem pra ninguém É das nações Quem te viu na prova não te ajudou Quem te viu passar na prova não te ajudou Sabor de honey Sabor de honey Sabor de honey Deu certo aí? Vai dar Vai dar Agora Olha aí Agora Aí Vamos lá Eba Tá chamando? Agora a Thalitinha vai falar ao vivo com vocês Olha aí Tempo Aí Hello Thalitinha Tá com a cara de sono ela Nós acordamos Tiramos ela da cama E aí Thalita Dá pra ver aí não? Thalitinha How are you? Tudo Você tá bem? Tá bem Ó Você tá participando do Hangout Podcast Que teu pai Olha que estúdio legal Thalitinha Eu tô com muita saudade de você Minha princesa Também Teu brother aqui Love you Diretor Tá todo mundo Tô todo mundo aqui escutando E esse podcast Eu tenho certeza que Vai impactar muitas pessoas Criança, adulto, adolescente Geral Thalitinha Thalitinha Teu pai Tava falando de você aqui Já falou do teu testemunho A gente já ouviu Você já teve no Hangout Que já contou pra gente Sim Foi poderoso E a gente quer saber da novidade Que tá rolando aí agora A gente quer ouvir de você Eu não deixei teu pai falar Porque a gente quer ouvir direto de você Fala pra gente Fala pra galera Que vai ouvir a gente aqui no podcast O que aconteceu essa semana, Thalitinha? Essa semana, dia 8 Lançou a minha música nova O Único Deus Com a pastora Aline Barros E estamos super felizes E lançou É... É sexta-feira, né? É sexta-feira passada Sim É sexta-feira passada A minha música O Único Deus Uau Salma de paz Salma de paz Que benção Aleluia Thalitinha, como que foi? Conta pra nós rapidão aí A gente não... Eu sei que você tem que ir pra campo Porque amanhã você tem que participar Pra ir pra igreja Pra ir pra igreja Thalitinha, como é que foi gravar com a Aline Barros? Foi muito legal Foi um sonho, né? Foi Deus, claro Eu sempre sonhei, assim De poder gravar com a Tia Aline E foi só Deus mesmo Que me deu essa oportunidade De poder gravar com ela E poder também cantar essa música muito bonita Então foi mesmo Deus E eu, assim, pra mim Foi uma experiência, assim, que eu nunca vou esquecer Uau Thalitinha, nós temos um desafio pra você Ai, ai, ai E o desafio é Será que você poderia nos dar Uma palhinha Dá uma mostração pra gente Dessa música Cantar um pouquinho pra nós Sim, sim, pode ser Agora Tá bom Vai lá É o nosso Senhor É o que ador De tudo que é Da terra e do céu Que grandes milagres Com graça nos alcançou És o amor Que mandou as nossas vidas Reconhecemos o teu poder E o nosso Senhor E o nosso Senhor Certo Amor Uau Aê Salma de pau Uau Top, top, top Glória a Deus Que isso, hein Cara, que unção Que letra Tem 12 anos, pastor Uau 12 anos Que benção Realmente, assim A gente sabe que ela tem uma unção especial Ela tem um testemunho E ela sempre fala isso, né, Thalitinha Que o seu sonho é poder viajar o mundo contando o seu testemunho, né Uau Não é isso? Amém Quer falar mais alguma coisa, Thalitinha, antes de você dormir? Obrigado, né, por me convidar, por participar do podcast E se vocês ainda, né, não assistiram a minha música nova Pode pesquisar Único Deus no canal da Caline E é isso Aleluia Thalitinha, olha só Eu quero fazer isso aqui, aproveitar que você tá aí ainda Antes de você desligar Nós, aqui do Hangout Podcast Queremos a Aline Barros aqui no nosso Hangout Podcast Olha aí, Thalitinha Então nós queremos você e ela aqui junto Cantando ao vivo pra nós Vamos orar aí E vamos convidar a pastora Aline Amém Amém Thalitinha, muito obrigado Obrigado pela tua participação aqui com a gente Que honra ter você aqui com a gente no podcast Muito bom ver o que Deus tá fazendo na sua vida Que Deus te use poderosamente pra tocar essa geração que é a geração de hoje, né? Tua geração é a geração de hoje Que sua voz, né? Que Deus use você aí pra impactar vidas, trazer cura, libertação E eu creio muito naquilo que o Senhor tem pra sua vida Amém Muito obrigado Um beijão Filha, boa noite Te amo E nos vemos na segunda-feira Bom culto, olha aqui Peraí, deixa eu virar a câmera aqui Vira a câmera aqui, vira a câmera que eu vou mandar um coração pra ela Te amo, tá? Love you A gente se vê na segunda-feira Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que especial Que especial Parabéns, hein, pastor Pelo seus filhos aí Top, top, top Muita benção mesmo Uau Cara, que unção que Ela fala bem, né? Você vê? É Rapaz, é talentosa demais Ela tá fazendo aula de português, né? Porque acaba que Escola, tal Aqui nos Estados Unidos, tal Então a gente tem Tido a oportunidade de 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 ter ela fazendo o português E isso a gente vê, assim Ela O improvement, né? Ela tá Uau Tá crescendo todos os dias Tô muito feliz Por tudo que Deus tá fazendo na vida dela Uau Tiago e Tiago Tiago e Tiago Tiago e Tiago Brother Você começou falando A sua família Você falou da tua esposa A gente entrou na Natalitinha No Luquinha No Gabriel E nós temos aqui hoje O Gabriel na mesa, né? Gabrielzão Fala aí Fala pra gente Cara, como é que tá A sua vida hoje Questão de De chamado O que que queima O teu coração O que que você tá fazendo A gente sabe que você tem Um testemunho poderoso Pra contar pra nós Que é algo que aconteceu Há poucos dias atrás aí Compartilha com a gente Com certeza Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui com vocês hoje E tem sido Esse ano Começou assim Num raio Assim Sabe Tipo É Esses últimos dois anos Foi muito difícil Pra mim Com Questão de escola E Muita dedicação e tal E Você tá no que Gabriel? Você tá na faculdade? Você tá no high school? Chegando na faculdade Meu último ano de high school Sou senior E E Deus tem assim É Mostrado assim Tipo assim Bençãos Atrás de bençãos Assim na minha vida É Ultimamente Eu ganhei agora Uma Bolsa Pra minha dream school Escola que eu Sempre quis estudar Uma bolsa Completa Top E E É tipo assim Uma coisa atrás da Da outra Assim com Uma oportunidade de trabalho E tal E Eu creio que Deus Tá tipo assim É Romanos É Romanos 828 Que fala Fala em inglês mesmo All things work together For those who love the Lord Tudo coopera para o bem Daqueles que amam o Senhor Exato E Eu creio que assim Eu Tenho Feito assim Tudo possível Que eu poderia Ter feito Né E tal É Colocado meu esforço E Deus tem honrado assim Meu esforço E Eu creio que Esse Essa nova temporada Que eu estou entrando agora Tipo Deus tá Me dando isso Pra mim poder impactar vidas E Amém Cresceu o reino dele Lá na faculdade É Na minha escola agora Na Fossil Ridge Que eu tô terminando Eu creio que É isso Amor O Gabriel Ele tem Ele Além do graphic design Que ele faz Né Sim O Photoshop Ele é certificado E tal Já pelo Adobe E tal Ele faz pinturas Também Qual o tipo de pintura Que você faz Gabriel Óleo É Faço Misturo tudo Eu faço Colagem Colagem É óleo É tipo Meio Neo expression Um artista E você Você também Além de Né Tudo esse talento Né Que você tem Você também Viajou Já que teu pai Pra missão Ele foi pro Japão Né Fala dessas experiências Cara Como é que foi viajar Pra outro país Assim Pra missão mesmo Quantos países Você já foi Gabi Eu já fui pra 14 países 14 Que isso Cara É Conta alguma história Que você achou Que foi um super natural Cara Eu comecei a viajar Tiaguinho Eu comecei a viajar O mundo Depois dos 35 É ué Ele Nasceu viajando Eu falo pra ele Ele já nasceu Dentro do avião Já cruzando Tava descendo Descendo na Flórida Fala aí Fala um pouquinho Das suas experiências Descendo em Coral Springs Conta aquela experiência Que te marcou Tá bom então É Então Meu primeiro encontro Com Deus Foi no Japão Meu pai falou Um pouquinho Sobre isso Hoje No culto É Foi minha primeira Tipo assim Realmente Foi minha primeira Experiência com Deus É Eu tinha Eu acho que eu tinha 11 anos Em 2017 E a gente tava em Tóquio 11 anos 11 anos É A gente tava numa praça Lá em Tóquio Era tipo Perto das manhã-noite Assim E A gente tava lá Louvando e tal Era um grupo de 20 É Alunos lá do Christ for the Nations E tal É um seminário Lá em Dallas Seminário lá em Dallas E tal E a gente tava lá né Louvando e tal O policial chegou pra gente Falou Gente Estou muito alto Gente Ah desculpa aí Mas continuou E Nisso Tipo Tinha várias pessoas passando E tal Parava Ouvia a gente E tal E Passou um cara Asiático Não era japonês E Ele tava tipo assim Dava pra ver que ele tava Meio oprimido Assim E Um amigo nosso O Júlio É Chegou pra mim E falou Gab É Por que que você não vai orar por esse cara Eu falei Ah Tá bom Nunca fiz isso Mas tá bom E tal Daí eu cheguei pra ele E perguntei pra ele né A gente tava com o tradutor O cara traduziu Pra japonês Que esse cara falava japonês Esse cara era Mangólia E Daí a gente chegou lá Comecei Conversar com ele Perguntei pra ele Senhor Posso orar pra você Se você tem algum pedido de oração E tal Daí ele falou Ó Eu tenho Meu filho Vai ter uma cirurgia daqui Não lembro se era um ou dois dias Um negócio assim Ele falou Meu filho não caminha Faz Fazer alguns anos já Ele vai ter uma cirurgia Ele teve algum problema No Sistema Nervous system Nervous system Nervous dele e tal E Os médicos vão tentar Corrigir isso Mas É uma cirurgia Muito tipo De risco Assim E tal Daí ele começou a chorar Na hora Daí eu peguei E orei E tal Se ajoelhei Coloquei na mão Sobre o joelho dele 11 anos 11 anos 11 anos E eu falei Uma coisa Muito simples Assim Eu falei Senhor Pai Eu creio que A próxima vez Que esse Homem Ligar pro filho dele O filho dele vai ser curado Instantamente Eu lembro que você falou Falei isso E Uau E daí Tá bom A gente orou por ele E tal Ele agradeceu Saiu fora E daí Passou um dia A gente não viu ele Passou dois dias A gente não viu ele Terceiro dia A gente tava lá Era umas 10 horas da noite Ele tava saindo Fora do hotel Tava saindo do hotel Pra ir pro aeroporto E ele viu a gente lá Ah é verdade Ele tava indo embora Vai indo embora Camala em tudo Daí quando ele viu a gente Na praça Ele tipo assim Largou tudo E começou a correr Até a gente Gritando Chorando Rindo E ele falou Meu filho tá caminhando A cirurgia foi cancelada Aleluia E essa foi minha Primeira experiência com Deus Que foi numa viagem missionária Agora eu já tive a oportunidade De fazer missões na Guatemala Fazer missões no Brasil Em vários Outros lugares do mundo New Orleans Um mês atrás É muito impactante Pra mim Poder Ver um evangelho Assim Sendo Levado pras pessoas De uma forma Diferente Tipo É É isso aí Benção Isso tudo Com 18 anos Amém Benção O que você falaria Que você falaria Pra essa galera Gente Gente Seja autêntico É assim que fala Né Yes E authentic Be yourself E Come on Deus Jesus era o cara Mais autêntico Que tinha Eu creio que Jesus Tinha um senso de humor Jesus era o cara Mais relatable Que tinha E tal E isso que traz Isso que impacta A vida das pessoas Que não conhecem ele É Sendo relatable Não sendo aquela pessoa Super É Religiosa Untouchable Assim Distante das pessoas Não Você tem que ser Authentic Tem que ser Authentic Authentic Quem você é Authentic É Quem você é E brilhar essa luz Que tá dentro de você Porque É coisas pequenas Passos pequenos Às vezes é uma palavra Que você fala Uma coisa Uma mão Um sorriso Que você dá Isso muda a vida Das pessoas Em volta de você Então Sempre seja Autêntico Essa Exato E a luz Que Deus colocou Sobre nós Amém Glória a Deus A gente geralmente Deixa pro final Mas eu já quero aproveitar Que você já tá aí Na vibe Fire Vamos tocar Você também é músico Mais ou menos Canta Toca Missionário Artista Artista Tá solteiro Tá solteiro Meu Deus Cara Vamos ter que fazer uma live Então Vai que a barulha Vai que tá na live Uma K-O-E-T-U-E-N-A 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 Vai que parece uma K-O-E-T-U-E-N-A Ai 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 Você vai cantar então Vamos lá Vamos lá Você vai ajudar ele Vamos lá Eu vou cantar pra você Você toca e eu canto Vamos lá Então vamos I just want to speak The name of Jesus Over every heart And every mind Cause I know there is peace Within your presence I speak Jesus I just want to speak I just want to speak The name of Jesus To every dark addiction Starts to break Declaring there is hope And there is freedom I speak Jesus Vamos lá Gabi Pause Your name is power Your name is healing Your name is life Olha lá Break every stronghold Break every stronghold Shine through the shadows Burn like a fire Vamos lá Shout Jesus From the mountains Shout Jesus From the mountains Jesus in the street Jesus in the darkness Over every enemy Jesus for my family I speak the holy name Jesus Shout Jesus Shout Jesus From the mountains Jesus in the streets Jesus in the darkness Over every enemy Jesus for my family I speak the holy name Jesus Why? Your name Your name is power Your name is healing Your name is life Vá lá Gabi Break every stronghold Shine through the shadows And we're like a fire Here we go Kids are dying on the street Of all the color Of the skin But if you're down With Jesus And your way You're gonna win The battles in your life Every single day But keep it in your mind Jesus is the only way There is nobody That could ever Take his place He is the answer He is the alpha And omega Beginning And the end Just give your life To Jesus And say He is He is The only way Jesus You are the only way Come on Jesus You are the only way Tá bom Tá bom Glória a Deus Que isso Quebramos Fomos até pro rap Você viu Você fez eu lembrar Daquela época E cara Voltou lá atrás Agora Voltei lá atrás Back in the days I was full by the snake Assisti um grupo De rap também Como que é Conta isso Não Eu era pagodeiro É mesmo Calma Que top Menso Menso total Glória a Deus Cara É uma alegria A gente poder servir a Deus A gente O Gabi falou um negócio Assim Autenticidade Gabi É muito importante Isso pra juventude Tem muita gente religiosa Lá em Luiziana Quando a gente foi agora Rapaz Tinha uns religiosos Na rua Falando Você vai pro inferno Você vai nisso Arrepende-se agora Não é dessa maneira Que a gente prega o evangelho A gente prega o evangelho Em amor Amém Se eu fosse um perdido E alguém falasse pra mim Já logo de cara Você vai pro inferno Eu falo Eu já estou no inferno Pra que eu vou querer Entendeu Então É muito importante A maneira da gente Apresentar Nós somos um povo feliz Sim É verdade O povo evangélico É um povo feliz E nós temos que transmitir Essa alegria A maneira que nós falamos A maneira que nós agimos Amém Tudo é pra glória de Deus Amém Amém Pastor Vance Uma das coisas que Você viveu E eu quero falar um pouco Sobre isso Antes da gente partir Pro final daqui a pouco É A transição De sair De uma igreja brasileira Porque eu te conheci aqui Na Flórida Uns 15 Do Cefenai Como que foi esse processo A gente sabe que foi um processo Pra você chegar Onde você está hoje Tiaguinho Eu sou filho de pastor Você sabe Você conhece Você foi da nossa igreja O pastor Wanderlei Franco E nasci Nasci num lar cristão E depois que nós Vimos pros Estados Unidos Ficamos anos Aqui na Flórida No estado da Flórida Pra ser mais preciso Acho que nós ficamos 19 anos aqui E eu fui consagrado A pastor Em 2005 Mas eu não me senti Ainda realmente Um pastor Eu acho Que eu fui Consagrado Eu fui um pouco Precipitado Entendeu E eu sempre tive Esse desejo De ir pra um seminário bíblico Quero aprender a palavra Mas aí Quando surgiu Essa oportunidade Eu falei Mas não vai dar certo Porque agora Eu já sou casado Já tinha o Gabriel Era só o Gabriel na época Mas pai de família Tal casado Será que eu vou poder Realmente focar nos estudos E aí a gente descobriu Christ for the Nations Lá no estado do Texas Em Dallas E Deus acabou Fazendo um reboliço Aquele reboliço Eteté de Jeová E acabou que a gente Foi pra lá E chegando lá Eu entrei Realmente De cara Nos estudos No meio de americano Aqui a gente viveu Sempre no meio de brasileiros Todos os anos Que a gente viveu aqui Eu estudei Fiz high school aqui Fiz faculdade aqui Trabalhava com americanos Mas a nossa vida social Ministério Era com brasileiro Chegou lá Por americano agora Tive que entrar de cara Foi aonde realmente O meu inglês Melhorou muito Porque aí eu tava direto Falando inglês com o pessoal Nos finais de semana Na escola Isso e aquilo E algo que Deus Colocou no meu coração Durante o meu tempo Lá Tiaguinho Eu vou falar algo assim Que eu acho que é muito importante A gente entender Nós não estamos aqui Nós brasileiros Nós carregamos algo sobrenatural Nós carregamos algo diferente Nós temos uma unção diferente E nós já fomos muito abençoados Por americanos também No Brasil Sim, demais E eu acho que Deus nos trouxe pra cá Não é pra ganhar dinheiro Entendeu? Deus nos trouxe pra cá Pra trazer esse país novamente Esse país ele foi fundado Através da palavra de Deus O primeiro livro Dentro da escola Pra alfabetização Foi a Bíblia Mas anos e anos atrás Ele foi tirado Do sistema educacional E hoje nós estamos aqui Eu não creio Que nós estamos aqui Pra ficar entre nós Só brasileiros Na nossa comunidade Isso é algo que Que Deus Colocou muito forte No meu coração Então Eu creio Que nós temos que expandir Pra nação americana Aquilo que nós temos Entendeu? As igrejas brasileiras Eu sempre falo isso Vamos partir pro inglês também Vamos fazer Se não dá pra fazer Só inglês Faz um serviço bilingue Eu sei que vocês aqui Trabalham muito com Segura de tradução Isso é muito importante Gente A gente não pode ficar Entre nós Só a nossa comunidade Nós estamos aqui Pra abraçar Essa nação E fazer a diferença Nessa nação Então Essa transição De sair da igreja brasileira Hoje tá na americana Hoje nós temos Várias nacionalidades Na nossa igreja Onde nós estamos Trabalhando Juntamente com o pastor Larry A pastora Tis Que são os pastores Sínios da nossa igreja Eles tem uma visão Maravilhosa São pastores Que são apaixonados Por Israel E eu estou ali Apenas pra ajudar E dar o suporte Trabalhando Com as famílias Trabalhando com missões A gente faz muita obra Social na região E Eu tenho aprendido Muito nesses últimos anos Deus tem aberto A minha Visão espiritual Pra gente tentar Entender O que ele quer Porque muitas das vezes A gente quer fazer Correr atrás Dos nossos planos Mas nós temos Que viver os planos De Deus E quando nós Eu falei hoje Inclusive a gente Falou isso lá no culto Quando nós começamos A enxergar como Deus Nós queremos enxergar Como ele enxerga Aí O que acontece Nós nos unimos Aquilo que Deus Já está fazendo E nós damos continuidade Porque muitas das vezes Nós queremos fazer Aquilo que nós achamos Que é certo Mas eu pergunto Todas as manhas agora Deus O que é que você está fazendo Ao redor da terra Que eu possa Me unir Ao que você está fazendo E assim a gente Colaborar com isso Exatamente Então essa transição Foi muito boa Porque abriu muito A minha mente Abriu meus olhos Pra enxergar algo diferente Enxergar que eu não vim aqui Pra ficar Dentro da minha comunidade Eu vim aqui Pra fazer a diferença O que eu tenho O que eu carrego Como brasileiro Nós somos especiais Nós somos felizes Nós somos um povo Alegre Não é isso? Sim Nós temos Nós temos Uma gingada Diferente Um molejo Um molejo Diferente E os americanos São apaixonados Por isso Principalmente picanha É Glória a Deus Então tipo assim O americano É olha aí Eita Luquinha Luquinha O americano É apaixonado Por isso Entendeu? Então vamos sair Vamos trazer eles Pra nós Vamos poder fazer Essa diferença Nessa terra Tão linda Que nós estamos Glória a Deus Glória a Deus Que massa Que top Eu fico feliz Em ver você hoje Vendo o que você está vivendo Amém Onde você está E você Falou hoje isso Você pegou no hangout Hoje E cara Uma das coisas Que eu tenho falado E você Confirmou isso Hoje É você ser Uma voz Pra essa geração Quando eu perguntava Pra João Batista Quem você sou Apenas uma voz É Então nós somos Uma voz Que clama E prepara o caminho Para que as pessoas Conheçam A crise Exatamente É isso aí Então quem é você Nós somos a resposta Aquilo que você falou hoje Nós somos uma resposta É pra essa geração Pra esses americanos Pra esses estupanos Exatamente Pra tudo que está acontecendo Aí fora Nós estamos vivendo Um mundo difícil A gente estava falando Agora antes de entrar aqui No podcast A gente estava falando De palavras que já Não se pode mais falar Porque se falarem São palavras agressivas São palavras É É Racistas Isso aquilo O mundo está chato Cara O mundo está chato Se você parar pra pensar Está chato se viver Porque você tem que andar É É Como fala Ela dizia Pega de ovos É Eggshells Então é É um negócio assim Cara Nós temos que fazer a diferença Nós temos Nós somos a resposta A igreja sempre esteve presente A igreja vai continuar Até a volta de Cristo E aonde nós estivermos Nós somos a resposta Amém Agora é Deus É isso aí Vamos fazer nossa selfie Nós sempre fazemos aqui Nossa selfie Bora Que isso hein Cadê diretor Vem aqui pra cá Vamos fazer nossa selfie Diretor é top também O diretor fica ali atrás Mas o diretor Ele é fera Você viu ele dançando ali A hora que você está cantando Você não viu no rap Ele estava dançando Que isso Sério Ele estava dançando É o brasileiro tem Aquele molejo Olha lá Vamos fazer a selfie É vídeo Não é foto Ainda bem que você Olha aí 2, 3 e Isso É isso aí galera Meu Deus Aleluia Antes da gente finalizar Depois eu vou deixar você falar Liberar uma palavra pra essa galera Que está citando a gente Gabe também Antes de a gente finalizar Nós temos algo especial aqui hoje Meu Deus Algo especial Inédito 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 Que é uma surpresa Do Hangout Pra todos Pra todo mundo Pra todos Uma surpresa Surpresa Cara Hoje Nós começamos uma nova temporada Amém Esse é um novo estúdio É uma casa nova Tá lindo viu Parabéns Muito top Cara Méritos totalmente ao diretor Ele é o cara Parabéns Ele é o cara Parabéns Homem de Deus Sem palavras O diretor é fera Incrível E eu quero Que o diretor Pegue pra nós Não mostra Mas só pega Já coloca na mesa Cara É um É um novo Integrante Do nosso podcast Que isso? É Nós temos aqui Esse é o primeiro deles Chegou E esse novo integrante Se chama Nosso mini Bombonzinho Esse é o mini Bombonzinho Eu quero que o pastor Abra O nosso mini Bombonzinho Que faz parte Do nosso podcast Olha só Mini Bombonzinho É que ele não Tá com o óculos Dele hoje Cadê aqui Ele não tá com o óculos Dele hoje Que legal Cara Ele tem um óculos Igualzinho Que isso Não Mas o meu cabelo Não tá assim Não Meu cabelo Tá estilo raposinha Não É profética Rapaz Esse aí Esse é o mini Bombonzinho Mais novo Mascote Nós temos aqui Nós tivemos um nome Aqui pro Já foi Fred Já foi Pablito Ficou Pablito Pablito Aí tem os caras Aqui que a gente Vai colocando na mesa Mas agora a gente Vai começar a dar nome Bombon Vem aqui Bombonzinho Vem aqui Vamos te colocar aqui Olha aqui Esse é o Bombonzinho Sempre no molejo Tá vendo Que legal Ai cara É isso aí Eu sempre falo que o hangout É isso aqui Porque a gente Quando você falou Ele falou né Ah Jesus é um cara autêntico Feliz e tal Então hangout É passar tempo com Jesus Cara Jesus é um cara Jesus é um cara Como você falou Alegre Feliz Nós somos felizes Sim Então hangout é isso Gente E vamos pro final agora Tiagão Essa era a surpresa Você tava com medo Parece que tava meio Tenso Tava crescendo Tava tenso Tava tenso Que será que os caras Tava pronto Sinto o cheiro Trancaram a porta Igual o profeta Só que tá acontecendo Alguma coisa Que bom cara Top demais Gente Olha só Pastor Vantos Gabi Quero que vocês falem algo Pra essa galera Que tá ouvindo a gente Quero te agradecer Por estar aqui hoje Que honra Por o que você liberou Nas nossas vidas hoje Foi benção demais Muito bom Cara a gente ama Sua família Você faz parte Da Flórida Nossa casa Nesse lugar Do hangout É sempre uma honra Receber você aqui E é só o primeiro Dos muitos que vão vir Amém 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 Com certeza obrigado Gabi Libera algo aí Pra essa galera Fala alguma coisa Que tá queimando aí Gente É isso Autenticidade Autenticidade Desculpa gente Eu tô com a cabeça hoje Fala muito japonês Agora tá pedindo italiano Fala alguma coisa Italiana Manja que te fa bene É Fala aí Pra dois aí Pra dois aí Pizza de alguma coisa Franca topiri Franca topiri Não é Sono super entusiasta De ser aqui Con Ontem Que isso hein Esté eu entendi Estou muito feliz De estar com você aqui Digo mais Grazie Grazie Obrigado Obrigado Eu sabia Que você falava italiano Brancês agora Claro Porque sou um pouco Uma do sul da Itália Verdade Verdade Mas é isso gente Seja autêntico E brilha a luz De Jesus Às vezes é difícil Principalmente né Universidade e tal Escola Mas é isso que o povo Hoje precisa Principalmente a nossa geração Gen Z A minha geração A gente não quer mais filtro Não quer mais máscara A gente quer Realmente saber a verdade A gente está buscando a verdade Aleluia A gente está lendo Assistindo o jornal Criticando o jornal Tudo isso E é Uma essência Que a gente está buscando Que é a verdade E a verdade Vem de nós O corpo de Cristo Viver nessa vida Essa verdade Eu escutei Estava ouvindo uma pregação Esses dias O problema no mundo Não é A escuridão Porque a escuridão Não existe O que existe É A falta De luz Uau Então a gente não tem Que olhar para o mundo E olha isso Está muito escuro Não A gente tem que olhar Para a gente Por que a gente Não está impactando O povo Brilhando Porque é assim Que a gente vai alcançar Eu preguei isso não? Não, não, não Foi um cara lá de Fort Worth Calma aí Calma aí Obrigado 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 Para o seu coração Tiaguinho Eu sou apaixonado Por esse rapazinho Aqui Mano Se eu ficar mais duas horas Aqui Eu vou Calma Calma aí A Flávia vai ficar Com o senhor Calma Está solteiro O bichão Está solteiro 0800 777 3012 Gabriel Franco 18 anos solteiro Aleluia Pastor Vance Fala aí Alguma coisa Libera Glória a Deus Olha Eu Não me canso De falar o seguinte Nós Somos a resposta Aleluia Deus tem um futuro Brilhante Para todos nós Para todos que estão Ouvindo esse podcast Estão assistindo esse podcast Jeremias 29 e 11 Deus tem um futuro Para prosperar você Para abençoar você Para usar você Para você fazer a diferença Na sua escola Na sua faculdade Fazer a diferença No seu trabalho Onde você estiver Seja um agente de milagres Não importa Você está dentro da CVS Está dentro do Walmart Seja onde for Seja no Kroger Aqui não tem o Kroger Aqui tem o Publix E tem o Windexe Onde você estiver Deixa Deus te usar Essa é a mensagem que eu tenho Não se intimide Seja autêntico Não tente ser O pregador tal O pregador isso Aquilo Fulano ciclano Tente ser aquilo Que Deus te criou Aquilo que Deus te chamou Para ser Entendeu Eu sou um cara Que eu gosto de Eu sou meio sarrista Eu gosto de De tirar sarro Eu gosto de rir Eu gosto de Cara As pessoas falam Moça Não sei o que Eu falo Deus me escolheu assim Assim eu sou Amém E assim eu serei E assim Eu vou conquistando Pessoas para o reino de Deus Amém E fazendo a diferença Onde eu passo Então que você possa ser assim também Amém E todos juntos Nós somos mais fortes Não podemos estar divididas A igreja não pode estar dividida Nós temos Nós somos a maioria Eles são minorias Tá E nós juntos Nós podemos mais Aleluia Vamos construir o reino Amém Amém Glória a Deus Galera Compartilha esse podcast Com geral Quem você conhece Porque está Top demais Amém Amém Pastor Zão Obrigado mais uma vez Uma honra Que honra E a gente se vê No nosso próximo podcast Valeu galera Será?